Bem-vindos a mais uma edição de Codex, hoje um vídeo muito especial, hoje é um daqueles vídeos que vocês adoram, hoje vamos conversar, hoje eu quero bater um papo com vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui do canal, mas mais do que isso, quero falar sobre futuro, novos projetos, novas campanhas, inclusive algo que vocês me pedem há muito tempo que é o podcast, o programa de conversas de papo de papo aqui do canal. E se tudo der certo, a gente vai poder finalmente lançar esse projeto, trazendo mais recompensas ainda para quem ajuda, para quem acompanha o canal. Então galera, sem mais delongas, vamos falar sobre esses novos projetos, que campanha é essa que eu estou lançando hoje aqui com vocês. Antes, rapidamente, só confirma aí que você está inscrito no canal, que você deixou aquele comentário, engajamento, que você deixou aquela receita de bolo que ajuda bastante o canal e que também você marcou, você ativou as notificações ali no sininho, para você ser avisado sempre que eu estou no novo vídeo ou que eu tenho uma nova live. Então, olha o que está acontecendo. Galera, há bastante tempo que eu já penso aqui no canal de trazer mais maneiras de trazer um tipo de recompensa, dar algo de volta para aquelas pessoas que ajudam aqui o canal. A gente tinha criado a campanha do Padrim, mas infelizmente o Padrim, também ele estava dando muitos problemas e agora ele fechou, tá? E aí me deu, isso acabou criando uma nova oportunidade da gente poder relançar essa campanha, só que mais estruturada e com mais recompensas, com melhorias aqui para vocês. O que é essa campanha, o que é isso basicamente? O Apoie-se é um site onde você pode ajudar influenciadores, artistas, pessoas que querem trazer um tipo de conteúdo ou querem fazer um projeto e querem que o próprio público diretamente possa ajudar, sem depender de ninguém, sem depender de gravadora, sem depender de grandes empresas, o próprio público, o seguidor apoia diretamente aquela pessoa. E por isso, hoje, eu estou lançando oficialmente um novo Apoie-se aqui do Codex, tá? E dessa vez, a minha ideia é que nesse Apoie-se eu vou concentrar as recompensas que eu vou trazer para as pessoas. Como assim as recompensas? A minha ideia é que quem estiver no Apoie-se, além de receber as recompensas, eu vou poder postar lá comentários, eu vou poder postar mensagens diretas, eu vou poder postar vídeos exclusivos para quem for seguidor, eu vou poder colocar alguns vídeos antecipadamente para quem ajudar o Codex lá pelo Apoie-se. E a vantagem é que a taxa de administração do Apoie-se é muito menor que a taxa de outros sites e outros lugares. Então, apoiando pelo Apoie-se, você vai estar ajudando de uma maneira mais direta e também eu vou poder trazer mais recompensas para vocês. E a nossa meta, o nosso grande objetivo é simples. Bateu a meta, eu vou poder trazer a estrutura, eu vou poder criar todo o sistema para que toda sexta-feira eu volte a fazer o podcast aqui do Codex. Para quem é das antigas, pessoal que é da época de Mist of Pandaria, eu tinha um podcast que era na terça-feira que eu sempre se chamava alguém da comunidade, chamado Malte Trovão, e a gente conversava sobre o World of Warcraft, sobre o mercado dos jogos, sobre outros assuntos de maneira geral, né? E a ideia é trazer de volta. Então, o meu proposta aqui para vocês é que se a gente conseguir bater a meta, sexta-feira, podcast do Codex, Lordcast, apesar de algumas pessoas estarem reclamadas, eu gosto desse nome e vai ser o Lordcast toda sexta-feira aqui no canal, trazendo algum convidado ou quando não tiver convidado, eu chamo aqueles manés lá do nosso grupinho de Mítica Mais. Sim, estou falando para vocês. E a gente entra no Discord, fica batendo papo, eu chamo o pessoal também que joga RPG comigo, o pessoal lá que vai no Outback, quando a gente vai bater um papo sobre MMOs, ou eu posso chamar, inclusive, os seguidores, os apoiadores aqui do canal, tá bom? Então, como é que funciona aqui o apoio, quais são as recompensas, quais são os valores? E quem apoia pelo YouTube, segura aí que você também vai ter uma recompensa, tá? Vamos lá, galera. Para começar, eu criei vários níveis para que você possa escolher a melhor maneira de você ajudar, tá bom? O primeiro nível, o primeiro ranking de recompensa é o Grunt, que é por apenas R$2, que você vai ajudar aqui o canal por R$2 todos os meses. Uma coisa importante, você pode fazer uma ajuda mensal ou você pode escolher ajudar só uma vez, você escolhe. E essa ajuda pode ser por cartão de crédito, pode ser boleto bancário, você escolhe como vai pagar. Então, o primeiro nível de recompensa é o Grunt por apenas R$2, tá? O segundo nível de recompensa é o Guerreiro. O Guerreiro, quem assinar esse ranking ou acima, vai ter acesso ao Telegram, vai ser exclusivo para as pessoas que sejam guerreiros ou estiverem em rankings superiores para que a gente possa bater um papo, para que a gente possa conversar sobre o assunto que você quiser. Você escolhe o assunto e a gente bate papo, tá? O terceiro ranking é o Paladino, por apenas R$17, que além de você ter acesso ao nosso ranking, além de você ter acesso ao nosso Telegram, você também vai poder mandar perguntas para que eu responda aqui no canal, em vídeos. E além disso, você também vai ganhar 7 dias gratuitamente do NoPing. Todo mês que você assinar, você ganha 7 dias do NoPing para você poder usar, beleza? E além disso, você também pode participar das lives jogando com a gente aqui no canal, nas lives também de domingo. O quarto ranking é o ranking de Capitão. O terceiro ranking é o ranking de Paladino. O terceiro nome, eu acho que o... O terceiro nome já tem um... O terceiro ranking já tem um nome muito digno. O terceiro nome... O terceiro ranking tem um nome muito sugestivo, que é o Paladino. Que por apenas R$17, você ajuda o canal, tem acesso ao nosso Telegram, e mais do que isso, você vai poder mandar perguntas para responder em vídeos ou em lives aqui do canal. E além disso, todo mundo que for Paladino ainda vai ganhar todo mês 7 dias no NoPing para você poder usar, para você poder jogar, beleza? Então, se você quiser, escolhe o Paladino. Depois, a gente tem o ranking do Capitão, que aí as coisas começam a ficar mais quentes, começam a ficar mais interessantes. Quem for o Capitão, além de entrar no nosso Telegram, vai poder escolher o que eu faço nas lives de domingo. Você diz, você escolhe jogar Final Fantasy XIV, jogar Elden Ring, jogar World of Warcraft. Quem for do ranking Capitão, escolhe o que a gente faz. Pô, Codex, eu quero pegar uma conquista, eu não consigo. Você me leva para pegar uma conquista? A gente vai fazer. E além disso, vai ganhar 30 dias no NoPing. Isso mesmo, NoPing de graça, se você for Capitão ou Superior. Depois, a gente tem o ranking do General, que é o poderoso, o comandante. Que além de tudo isso, 30 dias no NoPing, escolheu o que a gente faz na live, vai ter um vídeo de agradecimento para você poder mostrar para todo mundo, para a família, porque você é um apoiador. Talvez não seja tão bom assim mostrar para a esposa, para o marido ou para a namorada, né? Mas você vai ter um vídeo de agradecimento aqui do canal. E depois, galera, o ranking final é o ranking do rei. Esse ranking tem um detalhe específico, porque esse ranking vai te dar uma recompensa, que é a camisa aqui do Codex. Todo mundo que for rei vai receber essa camisa do seu tamanho. Você vai escolher e eu vou mandar essa camisa para você. Galera, só para terminar, porque sempre que a gente lança esse tipo de campanha, é sugerido que a gente coloque um ranking com valor muito superior para as pessoas que querem ajudar. Talvez uma pessoa que queira ajudar só uma vez, só um mês, né? Quem escolher esse ranking, que é o ranking do Sargueras, nome bem sugestivo, vai ganhar essa camisa. Todas as recompensas anteriores, mas também vai ganhar essa camisa e vai ganhar um boné. Eu nem tenho esse boné, porque o boné nem ficou pronto ainda. Vai ser super exclusivo. A camisa, às vezes, eu sorteio, às vezes eu mando aqui para quem ajuda o canal. O boné, não. O boné vai ser só para quem escolher o ranking do Sargueras. Pô, Codex, mas além disso tudo, quais são os outros tipos de vantagens? Aqui no Apois, eu posso colocar mensagens no mural, que todo mundo que for seguidor vai poder ter acesso. Eu vou também aqui postar mensagens dos nossos parceiros, que de vez em quando tem aqui uns descontos para você comprar, para você comprar para o seu computador, peças para o seu computador. E a gente vai ter um contato mais direto. E eu posso colocar alguns vídeos exclusivos aqui no Apois, para que vocês podem ver. Agora, galera, e se você for assinante aqui pelo YouTube? Porque o YouTube também tem um sistema de assinatura. Não se preocupa que você vai ter as mesmas recompensas. O assinante Bronze, ele ajuda o canal a partir de R$ 5,00 apenas. O assinante Prata ajuda a partir de R$ 7,00. E todo mundo que for um assinante Prata vai ter acesso ao nosso Telegram, para a gente poder bater um papo, para a gente poder conversar. Quem for um assinante Ouro, além disso, também vai ter o acesso, também vai ter os 7 dias lá do Nopin, para você poder usar. Se você for um assinante Platina, você também vai ter o acesso ao nosso Telegram e 7 dias no PING. E o assinante Diamante vai poder escolher a live que eu jogo. E também vai ter um vídeo dedicado, um vídeo exclusivo, direto para você, de agradecimento pela ajuda que você faz aqui do canal. Então, galera, se você é assinante pelo Apois ou pelo YouTube, não se preocupa que a minha ideia é dar o máximo de atenção, o máximo de recompensa para vocês por terem ajudado aqui a gente. E, mais uma vez, se batermos a meta lá no Apois, a gente vai poder, finalmente, depois de muito tempo, e eu quero muito que isso aconteça, lançar o podcast do canal aqui, toda sexta-feira, o LordeCast, conversando com vocês, batendo papo com vocês, sobre MMOs, sobre videogames, sobre o que vocês quiserem. E só para completar, quem quiser ajudar pelo Apois, vou colocar o link aqui embaixo para que você possa clicar. Quem quiser ajudar pelo YouTube, é só você clicar aqui no botãozinho Seja Membro, você vai clicar e aí você pode escolher o plano. Bronze, prata, ouro, platina ou diamante. Ele não deixa mexer nesses nomes, tá bom, galera? Então, estão aqui os nomes. É isso, galera. Para completar, eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pelas mensagens, por tudo que vocês têm feito em todos esses anos, ajudando aqui o canal. Galera, é isso. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo carrinho. Carrinho? Pelo carinho, né? Pelo carrinho não, né? Pelo carrinho. Pelo carrinho também, né? Muito obrigado por todo o apoio, por todas as mensagens. E se tudo der certo, a gente vai ter o podcast do canal. Quem sabe, no mês que vem, o mais rápido possível, assim que a gente bater a meta, eu já posso começar a preparar para lançar o primeiro vídeo, ou a primeira live, né? Porque é ao vivo, né? Obviamente, vai ser ao vivo. Obviamente, não dá para montar um estúdio, que aí vai ser mais para... Seria um pouquinho mais caro, né? Mas a gente faz pela internet, né? A gente bate aquele papo pela internet. Mas assim que bater a meta, eu já consigo me programar, eu já consigo fazer tudo o que é necessário para que a gente lance o mais rápido possível o podcast aqui do canal. É isso, galera. Muito obrigado para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado para todo mundo que está acompanhando. Codex, muito obrigado. Abraço, galera.